Música Pois bem amigos da Jeremo Alvo TV Hoje é o dia de uma coisa que eu vinha tentando gravar E trazer para vocês um conhecimento aqui De uma família que eu tenho muita estimação Velhos amigos, a família dos Borges Dos Borges, né? É Tatu, é Nenê, era o final, era um bocado de gente aí E nós vamos bater um papo com o nosso Tatu Que chegou, talvez estava nos Estados Unidos, se eu não me engano Acho que chegou aí, né? Então a gente vai bater um papo, saber como está a situação dele lá A vida dele, trabalho, está certo? É o programa Um Dedo de Prosa Na Jeremo Alvo TV Pois bem minha gente, agora já aqui De fronte, né? Cara a cara com os Borges, né? Filhos e netos, né? Dizem a Borges aí O Tatu, o Nenê E na fita Na fita, né? E na fita E você, parece que está morando aqui no Brasil ou está morando fora do Brasil? Fora do Brasil, nos Estados Unidos Está nos Estados Unidos, né? Estou por lá Estou por lá, né? Estou E lá, exercendo profissão de empresário Muito bem, é, correto Correto, né? É, estou lá Chegou de avião? Vim de avião Para São Paulo Vim de... Para Salvador ou para Acaju? Não, vim de carro de São Paulo para Camila Para cá Conhecendo Conhecendo Revendo a região, né? Muito bem, é isso Eu gosto, eu gosto Amo demais E você, parece que se especializou também na musicalidade, não foi? Foi Na musicalidade Foi, do inglês, né? O inglês, né? É, o inglês E lá, você teve que se adaptar Você saiu daqui novinho? Correto, foi Saiu daqui novinho? Foi para os Estados Unidos? Foi E começou E aí, Nenê? Vendo o irmão, assim, empresário Chegado, assim, dos Estados Unidos A satisfação de passar o São João com você, aí? Fico muito feliz Porque ele sumiu daqui há muito tempo E eu ficava preocupado com ele Mas ele sempre foi um homem guerreiro Correu atrás dos objetivos dele E... Estamos aqui hoje, né? Estamos memorando Esse cara aqui, para mim, é tudo na minha vida Tem a minha família aqui, pessoal De casa E esse cara aqui Sempre foi o meu patrimônio Patrimônio, né? Isso De graça a Deus Está aí, vendo aí o investimento, né? Vamos, Carlos Investimento Fazendo sucesso, né? Você vê, sai de Jerimaba Hoje, vamos estar em Nova Iorque, né? Falando inglês É O inglês Fluente, né? Pegado Pegado Pegado, né? Pegado Virado na pele Eu vou bater Eu estou de novo aí Pode entrar rápido Eita Isso aqui é bom demais Lá é difícil encontrar isso Não é difícil demais Mas também quando for Vai levar umas caixinhas, né? É o certo É o certo Eu acho que tem que levar primeiro Um bagageiro do avião A metade Quem gosta de álcool é nóis E aí vou macunhando Comida Eu acho que é diferente também A comida também é diferente, né? Também Já vou botar a mãe Pra preparar um feijão Um negócio aí Uma arbuchada É, muito bem Botar uma arbuchada Igual aquela de Zelezinho Tampada Aquela explosão, hein? É bem assim mesmo Ô, Tatu E falando da musicalidade Você gosta da música estrangeira, né? O internacional, né? Isso aí é muito bom Isso aí é muito bom É, também O internacional também Ele sabe que Eu gosto mais internacional Internacional, né? Já já a gente vai curtir isso aí Agora, Nenê Traduz alguma coisa assim Também Você falando inglês Nenê entende um pouco da tradução? Entende um pouco Entende? Aí você poderia dar Aqui mostrar um pouco assim Aos telespectadores da Jeremato TV Um pouquinho Uma tradução Pra ele traduzir O que é que você está falando Tem? Pode ser? Nenê fala também Nenê aprendeu Nenê fala também Eu não fico, 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 fico. Eu não fico, 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 fico. Eu não fico, fico. Eu não fico, 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 fico. É um bom que eu achei. Só tem experiência que eu não ia. Amém. 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 Conheço demais. Conhece, né? Muito bem. E ele tá cantando muito, né? Valeu, meu Deus. Tá velhão com uma perna e ainda canta. Canta, né? Tá velhão com sua perna e ainda canta. A comida baiana, você prepara, você como baiana, chama-se pra algum colega pra ir almoçar em sua casa? Comida baiana? Eles comem? Come, come. Gosta com uma porra. É, né? Gosta do tempero do baiano. A buchada... Ave Maria! Eu faço lá. Faço tudo lá e a gente bota pra lá, bota pra lá. Bota pra lá. Bota pra lá. Mocotózinho. Ave Maria! Mocotó. Uma carninha no feijão. Mocotózinha de porco no feijão e tal. Tu tem, né? Botando na feijão. Mais de boa. A galera lá é especial. No chapéu. No chapéu, é. No chapéu. I am righting. E do sol e pra esse. Aí Andei muito Andei muito Mas meu amigo É Leste Miranda Tamo junto Leste Miranda Conheci Recife Vai Leste Miranda Muito bonito Muito bonito E aí, tu tá procurando o que? Tem burro, pra tomar uma pinga Aqui é no pé de um buzeiro Aqui nós tem tudo, graças a Deus Nós tem tudo aqui Vamos procurar agora Se achar aí é ouro, né? É, tá um ouro da pedra Barra de ouro, Juvinho Mas eu achei, achei Tem que achar, né? Tem, você é doido Aqui, aí Original É antigo Esse pedra de um buzeiro é antigo? Não, é novo É novo, é novo Doze anos Tem doze anos Doze, né? É Doze anos Quem manja tá aqui Velho Andrezinho O que é Andrezinho? Andrezinho Badalão Badalão? É, é o original O original, né? Eita, cantiga da pele Amor Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Poder até te dar o algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Agora Segura o Zezé Mãe tá chegando Eu já venho aqui Boa noite, meu Deusinho Tamo junto Hoje deu certo Domingo comendo água Minha galera aí Do Gerê Mercearia aí Rubi, velho Mil da Besta Adalberto Kaká Demi Mazinho O pelo todo aí Se eu esqueci Alguém Todo mundo aí Olha o braço É o mano Velho 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 Vem, quis emburrinar palídea e foi do meu veio Quis emburrinar palídea e foi do meu veio Pega uma caixa Eita, fica do cara, mulher O mamê do senhor, saco tchef Oi Mas quando é morrer O mamê do senhor, saco tchef É Eita, fica do cara, mulher Velho 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 Boa! Boa! Tamo junto, tamo junto! Merlato e azureira Vou comer, vou comer Deixa ver ainda Vou pegar outra agora Não, não sei não O Reimador 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 Ei! 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 Eita, cantiga da fé Vem, vem, consola Vamos começar A ver feriado O Reimador A ver feriado O Sim, 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 sim. Chibito, coma água, vai comer água não, deixa eu ver, deixa eu ver, olha, você sabe que eu gosto de comer água, você não me acompanha não, viu? Vai ela buscar, ela passarinho, se você trouxer pra perto de mim, se você trouxer, me pagarei, me pago, darei minha gratidão em você jamais, dá no meu coração, darei minha gratidão em você jamais, dá no meu coração, leitinho, 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 nem essa mulher eu consigo viver, leitinho, 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 não vou mais na minha cara, leitinho, 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 se ela não voltar, tô capaz de não ver, Alá, 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 alá Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nós temos muito pra clubear, pra agarrar pratega A agarrar, agarrar O negócio de morrida, tá? Ei! Agarei! Ei, vou fazer um saldo melhor Eu vou lhe mostrar pra tudo o que eu vou fazer Agarei, 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 agarei Agarei, 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 agarei Juvinho! Vai, vai, vai Eu vou novinado, eu vou né Eu quero ficar velho, eu quero ficar pacífico Por amor e carinho e paz Eita gotica da fé! Bem, bem! Ei! 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 Ei, eu vou me levar Eita, ator! As músicas legais, né? Em inglês, aí, para os americanos A música tá legal, né? Ah... Eu fico muito mais na clube Eu fico muito mais na polícia E declaro meaner Eu decidi meu infeto De frigo e moro na na fluidez Declarei E eu lhe慮等等 Meu pastor do Classichten também Que ele fala inglês, viu? Tamo junto, Class mira Eu decidi meu infeto E com certeza E com certeza De marido Demlaubem Eu me dê Que moro na Epito Verm вони Agora eu tenho a graça de todos os homens, e eu vou fazer o meu nome, e não vou fazer o meu nome, mas o meu nome, ou o meu nome, ou o meu nome. Cara, que falar brasileiro, eu agradeço meu irmão, por você ter falado isso ai, estou grato, graças a Deus, e tamo junto, e é um prazer imenso, essa festa ai boa demais, mas comendo aqui hoje e tal, e agora eu vou responder, e eu vou responder, a minha vida, e eu vou responder, e eu vou responder, e eu vou responder, daqui para os Estados Unidos, você é tira, tem coragem de ir de carro? Vou toda hora, se tiver de estrada, os Estados Unidos ai, o pessoal gasta, de avião não sei quantas horas ai, mais ou menos, seus, sei lá, 18 horas, eu tive de carro 3 horas, a carreira do carro, olha. Pois bem minha gente, estamos chegando aqui, ao final dessa brincadeira, desse encontro familiar, da família Borges, com a Jeremias Alvo TV. Tatu, muito obrigado, pelo carinho, pela atenção, tá certo? Tanto que você se despede, neném meu amigo velho, você como proprietário ai da casa, muito obrigado, e dizer que estamos à próxima. Seja bem-vindo, muito obrigado viu, pode ficar à vontade, para agradecer, fique à vontade. Nafita, né, Nafita também, que é sobrinho de Nenê, é, primo, né, de seus sadote, sobrinho de Zé Borges, né, Nafita também. Pode vir não. Agradecendo ai a atenção. Muito obrigado pessoal Valeu E você agradecendo aí E mandando a mensagem E convidando aí os americanos pra vir e passar Muito beijo Na hora agradeço, graças a Deus Foi um prazer imenso Hoje, tudo no seu tempo, né? E aí tamo junto Tá tudo verboge E aí eu quero mandar Um abraço lá pra galera lá de fora, né? Que a linguagem é diferente E aí é Cricbord, ela Flai de cloro E aqui minha galera Um abraço a todos aí Todo mundo aí Inoxidável Melada, até azurei aí Tamo junto, tamo junto Foi bem, foi bem É a Jeremla TV do programa Um dedo de prova com a família Os Borges, né? Os Borges originais Porque se tiver outro aí Não, é falso É falso É igual a Zé do Leite Se tiver outro igual a Zé do Leite É falso também, é genérico É genérico Só tem um só É os Borges Só adoro Zé Borges É Borges Tá pelo fim Original Original Foi bem, minha gente Estamos chegando ao final Desse bate-papo do programa Um dedo de prosa E desde lá Agradecendo a sua audiência E o seu carinho Por estar sempre conosco Fica com Deus E até o próximo programa Tchau, tchau Valeu, boy Valeu Tchau